Perception Vamos ter que ultrapassar e desvendar os mistérios de uma casa assombrada, salvo erro aparece nos sonhos da nossa Cassie e vamos ter que jogar e usar apenas a nossa audição que é aquilo que nos permite de certa forma descobrir o que está à nossa volta. Isto é um jogo indie, foi feito pela empresa, acho que quem desenvolveu foi The Deep End Games e tenho falado muito bem sobre este jogo indie, eu já vi algumas imagens no Youtube e está realmente engraçado o facto de, em princípio só vamos ver aquilo com algumas cores, mas de uma forma muito particular que não há nos outros jogos e o jogo não é nada por aí além, são 20, acho que agora está 22€ no Steam, portanto eu vou pôr aqui, eu vou pôr então aqui um New Game, isto, Select Modes. Vamos ouvir aqui a nossa amiga, já agora tentar perceber exatamente o que é que se vai na cabeça dela, eu não sei se jogamos com o teclado ou se temos que jogar com o comando, passei a ideia. Quando você estiver de medo, aprende uma coisa ou duas sobre confiança, aprende a quem acreditar. Aprende a quem acreditar. Creepo Cassie! O que é que você pode ver? Aprende a quem acreditar. Focando Cassie, o que é esse som? Um fio. Bom, agora, o que é que acontece? Não, não, não... O som é um bom som? Apesar de ser mal, não é mesmo, não é? Apesar de ser mal, não é mesmo, não é? Apesar de ser mal, não é? E ser mais complicado para quem é visual. Acho que é pior quem começa por ver e depois perde a visão. Acho que deve ser para ter completamente a noção do mundo, deve ser terrível mesmo. Eu não sei por que tenho estes sonhos por meses agora e eu certamente não sei o que está esperando por mim, Echo Bluff. E eu não sei que eu não posso ter muito mais confortável. Eu tenho que acreditar na minha capacidade para chegar ao baixo. Posso sempre carregar? Posso, fixe. Ui, que parouças. Que um susto. Eu tenho que ter um lugar de estar-se assombrado. Um estudo. Suponha. Eu preciso de fazer isto. Eu não estou sentindo a porta. Estou sentindo. Eu preciso fazer isto. Sim, eu não estou sentindo. Estou sentindo a porta em casa. Está saindo pela porta em casa. Não estou sentindo. Entramos não, a porta ficou verde, não sei se não é aqui nada, para um momento não, aqui este lado, malou isso, fixe, ok não é nada, Podíamos ter experimentado a dar a porta, não era? Vamos aqui já as voltinhas, o que é isto? Não é nada, é um pilar, oi, demos a volta? Foi, ah pois foi, não vá, opa, está fechada, oh caraças, ah não isto é as traseiras, podemos correr que é assim não? Ok, já pensaram a dificuldade que é não ver, Olhem! Opa, olhei? Eu sei que ninguém está lá, mas, eu estou apenas fazendo a minha responsabilidade. Opa. Olá? Provavelmente deveria ter funcionado um plano se alguém esteja, você sabe, aqui. Estão saindo ou indo? Ninguém deveria estar aqui. Ok, não era suposto estar aqui ninguém, não é? Vamos então averiguar. Averiguar se não há aqui realmente nada. Esperemos que não. Se não vou me cagar todo. Estou aqui por uma razão. Em meus sonhos eu sempre vejo uma ropa, um ticket, uma apple e um ax. Vamos começar lá. Ok, ropa. Que lindo! O que? F*** Mas eu, cara. Mas que não dá para destruir ele. Ui, o que é isso? O que foi? 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 Aver porta. Ela se leia? Ela é frio. Ela passa sozinho, mantém sua palma. Às vezes só se rio não por razão. Eu estava preocupado sobre a paz do que este lugar, mas acho que a edição da vália está no meu lugar. Os jogos de trono já são lixados, então sem ver, eu vou. Eu só preciso manter um pedaço de chocolate chip no dia em todos os tempos. Parece que os desejos são apenas uma espécie de ajuda. Não. Elas estão sem esfomeadas. Ok. Agora sem ver deve ser panda, né? Eu acredito que... Ui, está só aqui. Oooo! Ok. Vamos ver se ali qualquer coisa. Então se carregamos no... Oooo! 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 Cabrão! Caraças pá! Quem é que gostou a porta? Filho da mãe! Oooo! 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 Oooooo! O infinity! Okan! O kit! O loot! Vamos ouvir alguém a cantar para um bebê Não é? Agora Cassie, aquela caixa de música pertence à St. Joseph, não à Cassie Thornton Passe-a de volta Eu preciso da caixa de música para me ajudar a dormir É uma nova casa Eu estou com medo de ir Mas eu amo essa música Ok, ok Tudo bem Eu vou ir para a próxima O que é? Estamos a ter uma memória do... What the fuck? O que é que me empurrou? É? Eu gostaria que eu trouxe aquele burrito no fundo O que trouxe aquele? Não sei Vamos ver, não é? Que graças Eu estou tudo cagado ainda não Agora começou esta merda Aqui Aqui O que é? 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 Eu não entendo O que é? 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 язapa tenho alguma coisa pra escrever Remember que eu lhe descobri Estou lá dentro da minha porta. Continuando encontrar essas pequenas coisas nos lugares mais estranhos em torno da casa. Ok... É nada isto, este boneco. Duvedu, ou o carácter, este gasta merda. Que bom, mãe? Posso pôr no sítio? Ok. Lux! Ah, todo ocupado. Ah, tem que ir lá para aquela porta. Vinha alguém de lá. De certeza. Ok, vamos lá ver o que parece da porcaria. Uma caixa. Ok. Não precisa esconder. Não? Tenho certeza? Ok. Ui. F***. O que é isto? Play. Ah, estou todo ao mesmo a ver. É mesmo interessante esta merda. F***. Deixando-lhe o caraça. Deixando-lhe o carácter. Deixando-lhe o carácter. Deixando-lhe isto. É só ir aqui. É para alden arousal forma. É importante usar ou lámplens. Cidade derivada de esp电 muitas bases de acordo com o rei pais. É parte da paz. Deixando-lhe o casaco empr kesada. Deixando-lhe o cara para a flat são o司. Está a salvar outra vez, pois nada quando isto salva, auto-saves é sinal que, ah merda, eu já estou bem mal, vamos aqui a parte da rua, vamos fechar aqui a janela, examina. Foi a árvore e os meus sonhos, e eu apenas esqueci. Caraca, fecha a porta, por favor. Que maceta? Oh, eu não quero ir lá fora, está lá alguém na cozinha, pá, com a merda. O que é que você estava aí engasgar? Ei! Ei! Oh, caralho! Oh, caralho! Ah! Ah, caralho, pode pegar as pílulas que você me prescriiu para uma doença de manhã? Ah, eu deixei minha porta no carro. O que? O que? O que? É, claro. Eu o pego. Eu o pego. Jesus! F***! Onde é que é a porta? Isto não tem porta. Mas o que é que põe tanto esse armário? Uh, isto faz barulhos diferentes. É para onde tem que ir? Para ali? Para aquela luzinha? Posso ir aqui abrir a porta ou não? Oh, a maloreira, posso me esconder lá dentro? Ah não, esse não... Aqui é a merda da saída... Ah, já podemos correr, f说. Por aqui, não. Ah! Ai 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 ai, carolhos! Feito me em xe pra correr... Estou imaginando coisas Cass... Não faça essa merda! Pega logo isso! Ok, ok, coloque-o agora, esconde-o! Delfi. Deixar sua conversa. Paciente. Briar. Felicia. 20 miligramas de fluxo de sodinho. Tabs. Instruções. Pegue duas vezes com água. Dr. Richard Briar. Com água. Qual tipo de doctor prescrive a sua própria esposa? Ok, mais uma coisa aqui não. Ui, agora tenho que voltar, é isso? Ok, tenho que voltar para a gacha. Ui. O que é isto? Novo texto de mensagem. Surge. Opa! 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 Se viéssemos a rápido. Eu preciso de respostas. Eu apenas estive aqui e... Esta merda está desculpa. Não me digas. Estou, 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 estou. E estou começando a pensar que estou tendo estes sonhos por uma razão. Está maluca, desculpa. Está maluca, desculpa. Ui. Oh, a gravida. Oh, não abre aqui. Oh! Então, mas o que é que sou esta merda? Oh, o caralho. Queza? O que é que me deixou ali a porta? Ponto! Um, um, um. Só, só deixa na barra, honey. Obrigada. Ah, no barra? Qual barra? Tu, também davas para ver ou não davas? Não, não davas. Essa aqui, não? Não, não. Ah, é aqui. Super! Agora que estou trabalhando os heróis, posso voltar ao Snooping. Estou me esconder porquê, faço uma puta ideia mas eu vou ficar já aqui, ah mas espera isto não salvou, depois eu não começo aqui, vamos procurar aqui outro spot, deixei-me Estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo, quem está ouvindo, quem está ouvindo, quem é o mundo e o homem que está ouvindo, faça os seus maiores futuros, representando a defesa de todas as formas Eles têm afastadas as manibulas, nada é nada para ounder, eles têm uma toda imensa, ainda não poderão destruir Eles não tem inimigos, entende-se? Só nos contos uma lua, um quesco, um pedido e um gelado porquê não tem de dizer nada Porquê aquelas imensas? Tem alguma coisa ou não? Ah, não sabia que ia ter inimigos. Vamos lá embora, vamos embora. Não se passa nada. Vai para abrir? Oi, tem ligado aqui coisa. Eu tenho um rádio, mas já vou aí. Deixa-me ver o que é isto, primário. Está ouvindo? Ok, Dr. B. Que interesse você tem de usar como um código. Vamos ouvir. Vamos ouvir aqui, se calhar está aqui. Vamos puxar a porta. Vamos ver aqui. Dose 1. 50 miligramas de amipramina, junto com 100 miligramas de morfina para a dor. Pessoal, não se passa nada. Não se passa nada. Mantenha a dose 2. Caralho, par. Dose 2. A amipramina causou vomitação, e a hysteria de pacientes se tornou. Vamos lá com a combinação de monoamina, oxidais, inhibidores e antidepressantes. Oh, ele tem que irá calar. Ok. Como é? Não é maiscupada. Não é. Não é maiscupada. Caralho... Oh, carasso. O Siric, isto é ou o que? Ah, ai, t-fix, 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 t-fix armário. Ok, vamos lá, Siric. T-fix, 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 t-fix. T-fix, 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 t-fix. Ok, 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 ok. O que? O que? O que? Vais a drogá-la? Hum, por aqui? O que? 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 A dormir sozinho Vamos lá. Só um golpe no escuro, mas eu não me pergunto se o que era o que o que o médico chamou de bom médico, talvez seja isso. Foi isso? Ok. Examinhe a nota. Vamos lá. Delfi, texu de speech. Dizendo Richard Breyer, você deve imediatamente alertar qualquer paciente atualmente e desistir fazer tratamento ou prescrições como hoje. Hoje, qualquer tentativa de continuar a praticar será considerada fraudulenta e subjeto a perseguição na justiça. Sinceremente, Roger Bradley, Instituto Psiquiátrico Americano. Aqui... Não consigo mais entrar. Eu sei, as minhas mãos roubam as caixas, e às vezes... Eu sou um pouco mais lentamente do antes, mas você não pode me manter na prisão ou naquela casa, naquela... Eu não quero mais ajuda. Eu não gosto de onde está indo. Eu tenho aqui uma zona para me esconder. Eu tenho que ir para ali? Como eu vou para ali? Não sei. Ah, espera. Está para dar aqui a volta. Ok. Ui, uma porta. Boa. Esta merda não salva mais? Talvez tantas vezes agora não salvas, pá. O que é isto? Grab, scan. Grab, scan. Grab, scan. Grab, scan. Grab, scan. Tem. Two. Tudo está bem agora. Eu estou bem. Tudo está bem. Por que não viremos de volta e dormir com nós Richard? Ok pessoal, vamos ficar por aqui. Tivemos finalmente um save automático. O jogo está muito porreiro. Mete um bocadinho de medo. Aqui o facto de não conseguirmos ver muito longe. Ainda não percebi exatamente que tipo de monstros é que vamos encontrar. Felizmente ainda não encontramos nenhum. Estamos a tentar aqui desvendar. Ainda não percebi bem. Isto é quase que parece memórias da Cassie e não a história desta família da casa assombrada. Será que a Cassie era a filha? E por isso é que ela tem noção de algumas ou tem algumas memórias que estão aos poucos a ser desvendadas? Não sei. Possivelmente vamos ter que descobrir mais lá para a frente a história. Mas pronto, para hoje vamos ficar por aqui. Se ainda estás a ver o vídeo desde já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. E por hoje é tudo. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. E aí